opa e aí pessoal tranquilo eu sou antes do canal Android sempre e hoje pessoal tô convidindo aqui uma informação bem da hora para vocês aí que tem um Galaxy A52 não esquece pessoal não pula o vídeo não sai do vídeo você não tem um aparelho nos apoia aí com seu gostei que é de uma forma totalmente gratuito se calde paraquedas se inscreve e ativa o sininho de notificação que te garante que você não vai se arrepender e se inscrever nesse canal aqui o que pessoal então vamos para o vídeo pessoal aí pessoal Samsung Galaxy A52 recebendo um pet segurança grande aí tá livro do pet segurança 1º de julho de 2021 a produção tá pesando aí 1,1 giga tá pessoal então tá vendo aqui com bastante melhorias o A72 também recebeu esse update mas o A72 foi para o 1º de junho esse já está indo para o pet mais atualizado e já tem mais melhorias aqui como você pode estar observando que o Galaxy A72 aqui você já pode ver aqui bastante melhorias como galeria o recurso de visualização de imagem remasterizadas foi adicionado analisar a imagem para encontrar a melhor resolução brilho cor nitidez e recomendar imagens otimizadas a estabilidade de câmera foi aprimorada a qualidade de foto da câmera foi aprimorada e a qualidade da chamada foi melhorada estabilidade melhorada reconhecimento facial e a segurança do seu dispositivo foi aprimorado que no caso está indo para o pet 1º de julho de 2021 como você pode estar observando vale resultar pessoal que só para ele não pode ser vinculado a operadora ou seja comprar lá da team Claro Vivo Oi tem que ser ZTO como você pode ver sma525m barra ZTO tá pessoal que é só você está verificando nesse exato momento a atualização que vai estar chegando o update para você poder estar efeito no download e você está recebendo esses recursos aqui e melhorando a estabilidade do seu dispositivo Galaxy A52 ok pessoal espero que vocês tenham gostado é um vídeo bem curto mesmo para vocês ver aí que chegou o novo pet segurança para o Galaxy A52 comente aqui embaixo você já atualizou o seu A52 tá pessoal para esse pet novo que é muito importante coloca aqui embaixo que você gostou se piorou melhorou o desempenho e após esse update Ok então esse galera vou ficando por aqui um grande abraço nós se me encontro no próximo vídeo valeu